Você pode me perguntar assim, irmão, mas como falar de missão olhando para uma santa que viveu toda a sua vida religiosa enclausurada e não foi para terras longínquas, não foi fazer missão, não pôde pregar, não pôde cantar, enfim. Olá querido irmão e irmã, é uma alegria estar com você nesse dia e nós queremos em uma rosa para você falar um pouquinho sobre a missão em Santa Teresinha do Menino Jesus. Querido irmão e irmã, não precisamos fazer coisas extraordinárias para sermos missionários. Podemos ser missionários naquilo a qual o Senhor nos chama a todos os dias nos colocarmos diante da sua presença. Isso é oração, isso é ser missionário. Por que Santa Teresinha do Menino Jesus foi missionária? Porque ela rezou, porque ela soube oferecer os seus pequenos sacrifícios pelos missionários, pelas almas sacerdotais. Santa Teresinha tinha um grande apreço aos sacerdotes, àqueles que têm a vocação chamada aos sacerdotes. Por isso jovem, você que muitas vezes pergunta, meu Deus, será que eu devo mesmo ingressar em um seminário, ingressar em um convento? Se essa é a vontade de Deus para a tua vida, ingresse e peça a reflexão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela é a padroeira das missões, ela é a padroeira dos sacerdotes e ela também pode ser a sua padroeira. Por isso nesse dia, fica para nós esse recadinho, podemos ser missionários sim, diante do chamado a qual o Senhor nos faz. Na nossa vida de oração, na nossa busca da santidade, na nosso oferecimento das pequenas coisas. Santa Teresinha, depois que morreu, as irmãs se reuniram e foram escrever um breve relato sobre a história dela. E as irmãs mesmas diziam, o que vamos escrever sobre Teresinha? Ela não fez grandes coisas. Bom, não fez grandes coisas muitas vezes aos olhares humanos, mas aos olhos de Deus, ela fez tudo. Ela foi o amor e ela entregou toda a sua vida a uma contínua oração. Por isso, fica esse convite para nós, possamos ser missionários neste dia, através da nossa oração. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.